Eles tão com a menos o bomb, que o Cypher tá atrasado Sou eu to contigo, vamo sou, vem 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 To contigo, to contigo Ah não tinha um meio, velho Tava meada Tava meada isso Pensa até um inimigo abatido Cê é louco, velho É muita mira e pouca p... Que merda Ué É, contrário, não tem guia agora Ahhhh Ahhhh Revelando a área Vem colar Sabe esse tipo de zero? Up e meio, up e meio, up e meio Jet aqui Eu sou o caçador É a brisquinha do sul Eu sou o caçador Caiu, clicou Não tá, não tá, ele deu a rota pilar Não tá Voltou pra mim Caiu! Para de ser baita, ele cai Que p... Uuuh Passaram meu filho Peguei o esquema Peguei o esquema P... Mano, passei corda, ninguém me viu Os cara da B já giraram Veio o round pra nós Eu vou fazer um fake smoke no céu O cara tá de 12 no meio da corda De 12 não, de... GAAA Tem dificulta nessa game play Tá de vando na corda o homem Tô funcionando Rapaz Lá vai cá Gente, o homem tá na corda Será que tem bem? É VANTAS MÍIA Veio que mata Veio que mata Dois, três bombas Mais um, mais um, mais um SPIKE! Casta um inimigo Tchau, tchau, tchau Que? Ele caiu A gente ta avançada mesmo Esse cara é só ruxa, ele parece um bronze Castam 30 segundos Tentei meio estranho mano Ele não ta olhando mais só Vai ser um SPIKE Vou pro L, deixei 2 fio bomb Esse cara ta ficando Não, ele me matou meio Não, ele me matou meio Ele ta de empudado Tô strafando o L Último jogador vivo Tá rampa, tá rampa Tem 2 fio, ele vai desfio primeiro e batei no segundo AAAAAAAA A LEITURA A LEITURAAAA Vamos abrir Tisha Joguei uma jaula, ativei Joguei um fio e fiquei Tô louco Tô tomando a cara Vamos abrir junto Calma, to com câmera 3, 2, 1 Ele já tinha passado Ele já tinha passado Desculpa, desculpa, eu não sei contar Desculpa Desmoca alguém Achei você Ele ta entrando, cadê vocês Não é possível que eu to tão tiltado Que tipo, seja tão difícil Que eu to ouvindo as coisas erradas E eu to reclamando a toa Não é possível Safer ta sozinha Cara derrubou Breach ta meio Mercado Breach Ela jogou pra trás Essa doeu Deve te encarar na direita Essa doeu Uma jogador viu Direita a close aqui Rapaziada Um segundo Onde estão escondidos com zero comentário atâakan praticando e руки eu pego peguei a voce fixi oi bindon a Mano, veio mais ninguém, cara não era C Peguei-o, já o nativado Nada de Judge, velho, um chamber de Judge, velho Fiz granada pra eu não trocar, velho Ninguém pode fugir Três mortos Putz Não posso estar irmão Que noção desse velho Direita, direita Vem cá, vem cá Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Fiquei até com medo Foi isso aqui, velho Não sabe jogar Valorant Jogando sozinho Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui de Operator E eu vou matar esse Nilba Vai Nilba Vem pra cá Obrigado que você vai aparecer Só quer ultar, só quer avançar Um cara na minha direita aqui, velho Top mid, top mid E aí, velho Os caras, tipo Mano, o que aconteceu? Não é o sentido dos caras jogarem assim, velho Só ficando W, ruxando e ruxando Que nem os malucos, velho Aí, caralho Ó, eu vou matar um no Phil, primeiro Peguei, peguei o primeiro do Phil Baixaram no Phil Ah, errei, nós estamos juntos Manito Ó, abri aqui, câmera 2, 2, comendo comendo com o Brasil Comendo com o Brasil Onde planta, onde planta Ai, velho, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ele tá bom que eu acho o homem Ele smogou a boca Ai, meu Deus do céu O último jogador vivo Ai, que vontade de jogar um garfo no meu Que, calma, calma A ponta de trás ou a ponta afiada? É redonda Ah, topar suave Abote finalizado Papaz Go'em Há um olho Helio, há o Slam Malik Ultimate Problem Nossa Eu nem arrumbei Mas já te ruxil sozinha na B aqui Ai, desceu É, eu vou cachorro aqui E aí, espera aí Ah, ninguém aranha Eu tô no mesmo lugar, mano Só F i i i Vou plantar para a porta aqui. Minha câmera foi descorrida. Peguei uma bomba. 52 CT. Banheiro. Valoriza? Como é que começa o caso? Traz o bomba. 150 de vida no bomba. Menos 99. Mais um ali. Passou atrás do bomba rapaziada. Mais um ali. Mais um ali. Mais um ali. Uma máquina. Eu tenho ult. Mais dois. Boa. Linda. Comendo a varanda. Comendo a smoke. Mercado. 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 30 de vida. Onde estão escondidos? Tá, tá, tá. Não tá, não tá. Não tá, não tá. Caiu, caiu. Não tá, não tá, não tá. Que virada. Entrou. Faz a smoke, Leo. Deadlock. Smoke, 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 né. Sem, 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 sem. Quero, quero um cadáver. Tem sal? Não. Tem, tem. Pode ter, pode ter. Onde estão escondidos? Fechei. São. Assobri essa descente. Inimigo batido. Tô atingindo. Boa, tem. Tem mais um aí. Tá, acredito. Pensa na direita. O que tu queres fazer. Resta um inicio. Boa. Muitas graças. Eu tenho cinco de HP, calma. Tá aí, tá aí, tá aí. Vamos comer sua ult. Tá. Tô contido. Let's go! Tô contido. Tô atingindo. Mais um clas... UMA MÁQUINA. Tô sem drop, ele pediu pra não encirar o barulho. Comba, ganha mão. Faz, cara. Eu tô com baga alta, aqui. Vai, spotô. Peguei. Cuidado, largada. Vamos passar portal? Ou quer ser uma CT? Fica de mira. Calma, bota mira, bota mira, bota. Tem bombo, tem fechada. Eu vi jaula nas pontas, vou abrir e a gente passa, pode ser? Abre na esquerda Boa, a Reyna tá dando bomba mutada Portal 1 Reyna portal, Reyna portal Dois portals, dois portals Virando a queda Eu tô contigo Ok Deixa eu dar um race Boa! Boa, queverts Fazendo Fala